Fala galera, beleza? Rodrigo do canal QB e hoje a gente vai falar de Boot Tap, mano. Eu peguei uma lista aqui, ó, dá uma olhada. Tem uma lista e a gente vai atualizar tudo pra vocês aqui. Então, é só clicar no link que tá na descrição e você vai ter acesso a todos os Boot Tap e os falsetes que eu vou achando, mano. Eu coloquei o nome como Centavos do QB, beleza? Vamos começar o vídeo aqui com esse primeiro, ó, Zar Gates Retro Drop. Vamos clicar aqui, vamos carregar e ele vai abrir justamente esse cara aqui, ó. Você só vai ver em Play, tá? E apertou OK. Dá uma olhada que ele vai funcionar no Windows. O que eu vou fazer aqui pra vocês? Eu vou informar qual que funciona em Windows e Mobile e quais vão ser só Mobile. Fora isso, já tá os links aqui disponível pra vocês, tem alguns ainda que eu não tive acesso, Mas, basicamente, a maioria desses daqui é só pra Android, ó. Só pra vocês saberem, né? O restante já tá aqui. Boa parte deles é pra Windows e Android, tá? Eu vou só corrigindo aqui conforme eu tô gravando os vídeos. E aqui eu vou colocar link do vídeo pra que a gente possa assistir caso tenha alguma dúvida. Aqui nesse caso vai ser os Zar Gates nesse vídeo que eu tô gravando, tá? Então, carreguei aqui, tá nos Windows e o que ele tá falando pra gente, uma vez que ele tá carregado? Eu tenho uma Quest aqui, ó. Na Quest eu já pesquisei e já achei pra vocês, tá? Então, ó, vai ter essa pergunta. Resolva esse Quiz. Clique em Start. Ele tá falando agora os tokens do Zergate, do time do Zergate, se é... Eu não sei o que tá escrito aqui, mano. Mas eu sei que a resposta é 0%. A gente manda checar e já validou. Vamos aclamar esse cara aqui, ó. Já era, tá aclamado. Muito fácil, hein? Depois a gente vai entrar na comunidade, subscreve comunidade. É só seguir o passo a passo, não tem muita dúvida. Mesmo em inglês, ainda é fácil. Olha, ele tá carregando o Discord, mesmo que você não conclua a atividade, se você aguentar alguns minutos, ele já vai validar, porque eles não têm um vínculo todo com o Telegram. Então, ele acaba validando pra você. Não tem muito mistério nessa parte aí. A internet tá lenta, vocês já sabem o problema que eu tenho de internet, mas tudo funciona, ó. Cheguei no Discord, entrei aqui. Já vamos carregar. E olha aí. Aqui, mano, enquanto carrega, tem quase 50 e 57. Aí eu tiro só essa linha aqui, 56, ó. Tem 56 boots aqui pra vocês poderem estar conferindo. Se de repente vocês ainda não estão participando de algum bootstrap, vai ter alguns aqui. Se tiver mais, já deixa o link no comentário desse vídeo, ou no próximo vídeo, aonde vocês quiserem. Assim que eu responder o vídeo, vou pegar o link e já faço minha validação aqui, tá? Então, ó. Já tô nele. Tô validando aqui, próximo, terminar. Olha como é fácil. Chegou aqui, ele tem uma série de informações aqui que a gente tem que seguir, mas a gente tem que acompanhar um negócio, ó. Sempre onde tem maior quantidade de clique, porque às vezes é o que ele tá pedindo. Tem, essas são as regras de utilização. Tem alguma coisa aqui falando, ó, que a gente precisa fazer alguma etapa? Não tem, ó, tá vendo, ó. Aqui é só um grupo conversando mesmo sobre o token. Então, ó, vou pedir pra aclamar. Já deu o tempo, então ele vai conseguir aclamar. O próximo, ele pede pra se inscrever no YouTube. É só você vir aqui, ó, no subscribe. Vamos já pulando aqui. Aqui tem que entrar de um por um, né? Então, ó, vou me inscrever. Já tô inscrito. Vou checar. Ó, peguei um tesouro. Vamos entrar no X, enquanto é permitido o X, com esse governo maravilhoso que a gente tem, né? Com essas leis. Ai, que bobagem. Então, a gente clica aqui. Eu já tava seguindo? Eu nem sei. Agora eu tô seguindo perfeitamente. Vou vir aqui e vou seguir. O X ainda tá funcionando, milagrosamente, né? Parece que alguém não teve tanto poder assim. Mas, tudo bem. Vamos vir aqui. Aqui vai ser a apresentação do Warface. Eu acredito que seja um jogo. Tá? Opa! Quase que eu fechei sem querer. Vou pedir pra clamar. Olha lá. Clamou. Vou pedir aqui pra resgatar. Tem quantos pra tá fazendo? Mano, tem muita coisa pra tá fazendo. Eu já fiz uma metade. Aí você vai ter o subscribe do Instagram. É só carregar. Que ele vai ler o cache do seu navegador, tá? Ele vai olhar o navegador que tá principal. Deixa carregar a imagem. Carregou. Pronto. Pronto. Agora carregou. Você vai pedir um subscribe, ó. Já se inscreve. Porque se vier alguma atualização, você tá acompanhando aí. Nas plataformas que ele tá indicando pra você. Certo? Então, vamos dar o subscribe no seu ou desse projeto da ZAR aí, ó. Vamos lá. Subscribe. Vamos ver aqui, ó. Subscribe no X. Vamos lá. No X. Enquanto o X tá funcionando, a gente completa essas tarefas aqui. Mano, muito fácil. Muito fácil. Tá vindo. Vamos lá. Subscribe. Esses caras que praticam o ZAR drop tem que saber que a gente tá com um conflito ético aqui. Então, devia diminuir a quantidade de subscribe de Twitter, né? Porque se for denunciado VPN, a pessoa tem que pagar aí também. Não tem VPN nesse caso. Tá aberto. Tá full. Mas. Enquanto tá full, a gente tá usando. Ó. Carregou o liquidin? Vem aqui e dá o client. Vamos ver. Carregou. Falta quantos pra mim, ó. Falta só quatro, mano. Você vem aqui, aperta o start, subscribe. Vai entrar no grupo. Certo? Já tô pegando as manhas dos bootstrap aqui, ó. Vamos lá. Ó, não tá nem entrando esse grupo maldito, tá? Tá bloqueado esse grupo. Aí a gente vem aqui e pede pra checar, ó. Aí, ele fechou o bootstrap. Entrou no grupo. Vou ter que dar play de novo. Achei que eu tava dominando já a parada. Ele já fechou. Aí que infeliz, né? Então, ó. Vamos lá. Fácil. Fácil como rodar um peão numa linha chilena. Vamos lá. Vou pedir start de novo. Klein. Ó, ele tá fechando, o cretino. Então, vou ter que voltar aqui de novo. Talvez no Android. Não feche. Mobile. O iPhone. Eu não sei se tem pro iPhone, né? Eu só tenho o Android aqui pra tá testando. Mas, vamos tentar de novo aqui, ó. Só que dessa vez eu não vou clicar em iniciar. Eu já vou entrar aqui, ó. No checar, ó. Ó. Olha aqui, infeliz. Ele não permite que eu faça esse check. Vou ter que fazer esse teste aqui depois. Pelo celular. Não tem problema, tá? Subscriber CEO. Deixa ele validar. Subscriber. Tá? Download do jogo deles, ó. Download do Amikin Survival. Vamos dar play aqui. E vamos ver o que que é isso. Enquanto isso, eu vou fechando essas outras telas. Pra consumir menos memória de internet, né? Pra que a gente possa tá chegando-nos finalmente, ó. Olha lá. Fechei todas. Agora eu tô no jogo do Amikin Survivor. Parece um jogo legal? Parece. Vou jogar? Não vou. Só quero participar do boot. Então, ó. Eu tô disponível aqui pra Google e pra iPhone. BONE! Vamos ver o Google. Tem fotos dele? Vamos ver. Olha como tá lento carregando. Manda tristeza no coração tão grande. Eu não peguei nem meu celular pra poder gravar o vídeo do jogo jogando. Isso aqui, ó. Vamos falar pra vocês, ó. Se você vir no Windows 11. Se você tiver no Windows 11. Muitas das vezes você tá usando uma máquina que não é acima da oitava. A geração do Intel, né? Então, existe um problema. Vamos vir aqui em... Não é serviço. É segurança, ó. Vamos vir na segurança do Windows. Dentro da segurança do Windows tem um problema, ó. A gente vai vir aqui em segurança de dispositivo. Dentro de segurança de dispositivo eu tenho isolamento de núcleo. Aí eu tenho detalhes do isolamento de núcleo. Vou clicar nele. E dá uma olhada aqui, ó. Lista de bloqueio de drivers vulneráveis da Microsoft. A Microsoft entende que toda a tecnologia criada antes da oitava geração. Não deve ter o certificado do Windows 11. Né? Então, ele cria um problema pra você quando ele tá ativado. Ele melhora um pouco quando você desativa. Não é 100%. Beleza. Não tem problema. Só que existe um problema. Às vezes você compra uma máquina geração 10 ou 11. Que a gente já tá na geração 13. E o chip 7 é lá da geração 2, mano. E a Microsoft se recusa a ativar o certificado. Então, você fica com esse problema igual o meu. Às vezes você tá com a internet full. Dá uma olhada. A internet tá full. E... Simplesmente, ele navega como se a internet tivesse ruim. E, às vezes, não é a internet. Tá? Então, eu sou capaz de entender quando vem da rua o problema da internet. E quando é um problema do meu computador. Tá? Então, eu sei que nesse momento, essa lentidão de HTTPS que tá tendo aqui. É baseada nessa limitação que a Microsoft fornece. Mesmo sendo um computador atual. O meu é óbvio que não é atual. Mas ela causa esse problema. Tá? O meu é uma geração 3 aqui. Dá uma olhada no processador. Mas, fora isso, tá de boa. Dá pra fazer o que tem que ser feito. Vamos voltar pra cá. Eu já pedi o play. Vou clamar. Daqui a pouco faz o download pro meu computador. E falta apenas 2. O survivor, eu possivelmente não vou conseguir entrar nele. Tá? Esse aqui, eu já clamei. E vocês viram que eu fiz a clamar dele. Aqui eu tenho o troféu de quest. Vamos ver, ó. Troféu de quest. Vou clamar esse cara aqui. Que eu cheguei nesse cara. Aqui, complete 750 rounds em Adly Siglin. Eu não sei o que é Adly Siglin. Vamos iniciar o start aqui. Aí, eu tenho um jogo aqui, ó. Que é o Adly Siglin. Agora, eu sei o que é o Adly Siglin. Eu só joguei uma vez isso aqui, mano. Vamos dar play. Tem como deixar mudo? Não tem. Infelizmente, não tem. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem menu, tá? O jogo se baseia no quê? Você vai pegar esses carazinhos aqui, ó. E vai direcionar nos pontos de segurança que você quer. Ó. Tá vendo? Já acabou minha moeda. Aí, eu solto... A wave dos inimigos, ó. Certo? Minha moeda já tá enchendo. Eu não quero esses caras. Eu quero esse aqui, ó. Esse aqui é o mais forte dos quatro que tem ali. Vou soltar mais uma wave. Não consigo mover, né? Só consigo atualizar. Olha como é fácil. Quanto mais inimigos você derrota, maiores são os seus pontos aqui em cima, tá? Pra depois você tá trocando aí por moeda. Então, ó. Vamos vir aqui, colocar mais um. E soltar mais uma wave. Você solta manualmente as waves. Aí, você achou que já dá pra fazer upgrade. Você pode atualizar eles aqui também, ó. Tá? Deixar bem mais forte. Os outros são eficientes, mas esse é o top master, mano. Esse é o mais forte de todos. E você vai fazendo assim, ó. Já era. Ó. Vai preenchendo. Onde não tem árvore, onde não tem cristal, você consegue tá providenciando aí o seu armamento de segurança. Vou terminar esse jogo? Não vou. Vou aumentar a velocidade deles pra vocês, ó. Até o nível 3 aqui, ó. Aí eu vou soltar vários waves agora, ó. Só pra vocês poderem enxergar o que acontece no final desse jogo. Minhas vidas foram pro saco. Tá aqui em cima. E ele ainda conseguiu matar uma boa parte. Vamos liberar todos. Pronto. Matei o jogo. E aí vem o meu score de ganhos, ó. Tá vendo? Consegui 272.730 monedas. Vou apertar continue. Posso voltar pra quest pra ver se tem mais quest. Só tem essas... Ó, tem um monte de quest pra refazer aqui. Tá? Vamos fazer de novo. Esse aqui eu já sei que é esse cara. Faço um check. Já aclamo mais 100. Olha como é suave esse jogo. Venho pra friends. Eu tenho aqui, indico o amigo ganha 150 mil moedas. Você aperta o copiar aqui, ó. Tá o seu link aqui, ó. Seu link prontinho pra você tá usando. Eu vou tá disponibilizando pra vocês. Tanto o link do boot. Quanto essa lista de boot trap, tá? Volto pra cá. Eu tenho o mine, mano. O mine, eu tenho o jogo do Warface. Pra gente poder tá jogando. Que a gente já abriu ele aí no começo. E eu tenho esse about. Que é pra gente poder tá lendo, ó. Você dá o continue. 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 E go play. Já era. Acabou. O jogo tá aqui. Aqui é o que é importante no jogo. Tá vendo que o idioma não tá muito aconselhável. Porque é russo. A gente traduz. E ele tá falando notícias, temporadas, jogos, esporte, comunicação. Ele pede jogos de graça. Você clica aqui, ó. Carrega a sua conta. Vamos carregar a conta aqui pra gente poder ver como que ele lidar com a situação. Ó. Recarrega a sua conta. Talvez dê algum problema por causa do idioma. Então a gente coloca no idioma original. Coloca atualizar. E aí sim ele aparece, tá? A partir daqui eu posso traduzir. A gente vem. Traduz, ó. Para visualizar a página. Faça login ou registre-se. Eu ainda não fiz o registro. Então eu vou pedir pra me registrar. Vou vir aqui. Mantenho russo. Clica. Ele vai vir e coloca o Google. Muito fácil, mano. Muito fácil. O vídeo tá longo? Não sei. Mas eu tô mostrando tudo passo a passo pra vocês. Ó. Vocês têm as opções aí de tá usando o Twitch. Né? Twitch é o nome? Nunca lembro desse cara. E outras ferramentas. Eu vou usar o Google. Que é muito mais prático. Cliquei. Cliquei. Vai conectar. Aperto. Continuar. Pronto. Vai fechar sozinho essa tela. Eu assim, eu espero. Olha que demora, gente. Que demora. Aqui a gente mostra tudo pra vocês. Fechou. Tá logando. Tá no VK Player. Aceita o contrato. Envia. Clica aqui. Clica aqui. Clica aqui. Aí ele vai se logar. Aceita o contrato de novo. Clica aqui. Pronto. E aí você tem a opção de play. Vamos traduzir aqui pra gente dar uma olhada. Ó. Complete por 150. Participação. Parte principal. E parte de bônus. A gente vai clicar aqui. Ó. Compre por 150. Não quero. Ele falou pra jogar de graça. Pagamento pela conta. Pagamento pela conta. Tá, 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 tá. Dados. Transmitidos. Com criptografia do SSL. De 128 bits. Não. Não quero, mano. Vamos só. Fechar esse camarada aqui. E vamos ver. Se dá pra jogar. De graça. Baixar o jogo. Depois que a gente faz o login. A gente consegue baixar o jogo. E tá funcionando. Pelo menos o script em inglês. Vamos em. Tradução, né. Do russo pro português. Vamos baixar. Vamos ver o tamanho dele. Ó. O download até que é rápido. Mesmo com essas limitações aí. De compatibilidade de driver. A gente tá baixando ele aí. Coisa de 30 segundos pra baixar. Vamos pausar aqui. Então, ó. Um segundo faltando. Apertei o OK. Vamos deixar ele carregar. Tá carregando o processo do jogo. Minha máquina não é tão lenta assim. Por ser uma terceira geração. Mas. Mesmo assim. Vamos minimizar. Vamos deixar esse aqui no fundo aberto. Aqui. Como o cretino tá em russo. Não dá pra ler nada. Mas a gente tem que autorizar o contrato. Tá. Avançou. Ele vai fazer a instalação. Permitir o game center deles. Que é igual aquele game center do facebook. Não sei se vocês já instalaram alguma vez. E ele vai fazer toda a instalação. É só esperar. E vamos olhar esses botões que fica aqui em cima. Profile. Vamos ver o que ele vai fazer. Minha pontuação. Minha pontuação. 4 mil e 54. Permitir acesso a localização. Isso aqui tem a ver com a instalação desse jogo. Vamos voltar pra cá. Agora ele vai fazer um download gigante. Certo? Eu tenho um diamante verde. Ou. Um diamante azul. Eu tenho um milhão de diamantes verdes. E eu tenho. Zero diamantes roxo. Histórico. Vamos clicar em histórico aqui. E vamos ver o que ele gera. Tá girando uma data. Vocês podem ver que tá rodando. Vamos lá. São minhas pontuações. Beleza. Esse cara aqui. Vai mostrar onde que eu ganhei cada diamante. Pro setor normal. Tá. E. Acabou. Depósito. Não fiz nenhum depósito pro jogo. Vamos voltar. Eu tenho wallet. Se você não tiver conectado sua carteira. Da Tron ainda. Você pode estar conectando. Simplesmente clicando. No wallet aqui. Que ele vai liberar. O meu já tá conectado. Mas não tá indo. Eu não sei o porquê. Agora. Quanto ao jogo. Pelo que eu tô entendendo aqui. 39. Será que isso aqui é giga? Ou. Ou não. Eu não tenho espaço pra isso aí. Não tenho espaço pra eu tá baixando. Porque eu tô com um SSD de 120 giga. Ó lá. Tinha que tá fazendo isso aqui por outra máquina. Vamos ver ó. SSD de 120 giga. Cliquei no canto errado aqui. Ó lá. 118. Beleza. Então. Eu não tenho espaço. Não vou querer instalar. Ou talvez eu vá. Pra ver o jogo. Porque eu sou curioso. Mas vamos voltar pro boot aqui. Que é o que a gente tava falando. Entre com sua carteira. Eu ainda não coloquei nenhuma carteira. Não vinculei nenhuma carteira. O Friends. Eu já falei. O Mine. Vamos deixar ele carregar. É onde que eu comecei o processo da instalação do Warface. Certo? Os games disponíveis pro Zergate. Tá aqui. Vamos ver. Ó. Tem alguns jogos. A gente já jogou esse aqui. O End Seagull. Tá. Cliquei. Não era pra ter clicado gente. Desculpa. Vamos voltar aqui. Vamos ver se dá pra voltar. Tá lento. Porque ele tá fazendo download lá atrás. Eu tenho anime survival. Eu tenho quatro jogos aqui. Que a gente pode tá jogando. Inclusive o jogo. Tap. De. Tease. Vamos clicar nesse cara aqui. Vamos deixar ele carregar. Vamos ver o que ele vai fazer. Ou. O comportamento dele. Olha que lentidão. Pra baixar essas imagens de alta resolução. Dá até raiva. É um veneno. Pra baixar isso aqui. Esse cara vai ficar a vida inteira. Baixando. Nessa lentidão de internet. E. Vamos ver. A internet tá tão boa. Que aqui tem uma animação. Aqui no fundo. E aí eu tô clicando. Tô ganhando. Não tem problema. Consigo ganhar. Só que a gente não tá vendo animação. Que tem que tá ali aparecendo. Um ícone. Um boneco. Uma imagem qualquer. O que você tem que fazer pra ganhar ponto. É só clicar. Se você tiver usando o Android. Você pode usar um auto-click. Funciona normal. Você coloca aquelas opções de anti-rastreio de clique. E ele vai. Clicar pra você. Então ó. Tô conseguindo aqui clicar. A imagem apareceu. Eu não vou concluir ela. Porque é desnecessário. Vocês já entenderam. Que é só ficar clicando em cima. Vamos ver o story. É uma loja de itens deles. Olha que velocidade carregando. Eu tenho dois itens aqui. Eu tenho o story. E tenho o airdrop. O airdrop tá falando. O token. Da terceira sessão. Quer dizer que a gente já perdeu duas sessões. Desses tokens aí. Pra você que nunca entrou. Nesse token. Tá. Vamos clicar aqui em more. Será que vai abrir uma página de internet? Não sei. Vamos lá. Começou aqui ó. Baixou. As imagens que a gente precisava. Vou clicar primeiro no story. Mano. Vou clicar em more aqui ó. E ele vai carregar mais um item dessa aplicação. Vamos ver aí. O que ele vai mostrar pra gente. Ó. Eu posso comprar esses itens aqui. Tá. Eu vou ganhar 100% de força. 100% de alguma coisa que ele não tá descrevendo. E vai funcionar durante 24 horas. Praticamente todos os itens vão funcionar durante 24 horas. Posso comprar com as moedas que eu coloquei nos jogos. Tá. E nas quests. Posso comprar com os diamantes verdes aqui ó. Eu não faço nem ideia o que seja isso aqui mano. Mas eu vou vir aqui e vou comprar o primeiro. Ó. Comprei. Deixa eu ver. Ganhe 100% de força extra para ganhar suas moedas no seu bônus. Do Retro Drop. É. Nas próximas 24 horas. Isso aqui. Se você for jogar o dia inteiro. Só compra no dia que você for jogar isso aqui. Tá. E adicione seus amigos. Cada edição dos seus amigos você vai receber também 100%. Então. Fiz essa compra aqui. Todas as atividades que eu te fizer. Eu vou tirar 100% delas. O dobro delas. Tá. E se meus amigos entrarem. O que eu ganho 10%. Eu vou estar ganhando 20% aí. De comissão. Então é só clicar aqui. Comprei as. As bicheiras. Tá aqui. Comprado. Tá. Volto pra cá. Ó. Aqui em cima. E eu tenho o Air Drop. O Air Drop eu tenho o Token. Da terceira. E. Artefato. De caixas de artefato. Vamos no Air Drop aqui primeiro. Cliquei no Air Drop. Tá carregando. O Air Drop. Ele tem dois itens pra tá comprando. O Golden Ticket. Já foi esgotado. E. Esse Diamante Ticket. Aqui. Eu posso estar comprando. Se eu tiver 16. Joias. Azuis. E é o caso. Que eu não tenho. Eu só tenho uma joia azul. Tá. Vamos ver esse Box de Artifícios. Aqui. Vamos lá. Exclusivo. Para Genesis. Ó. Não tenho mais. 10 milhões de. Moedinhas do jogo. Que eu acho que eu já gastei ali. E o próximo. Diamante. Artefato. Box. Que isso aqui. Mano. Deve ser a NFT do jogo. É. Já tem venda esgotada. Não tenho mais. Não dá mais o que fazer. Isso é tudo que. Esse boot. Tá mostrando pra mim. E esse cara aqui. Eu queria ter mostrado pra vocês. Durante o processo do jogo. Mas eu só. Se eu baixar. Ele só vai ser amanhã. Ó a velocidade que é. Só baixou 200 MB. Ó a vergonha. Esse aqui baixava. 4 GB. Em 10 segundos. Antes do Windows 11. Mas eu quero o Windows 11. E eu vou permanecer com ele. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele abraço. E fui. Valeu. E se eu for a vergonha. E se eu for a vergonha. Obrigado.